Música Pescaria 2019, partiu Pescaria Rio Miranda MS Eita com o Miguel Alves, é isso aí, essa é a minha E minha gente, estou aqui com esse pessoal bem arrumado Porque tem pessoal mal arrumado, tem pessoal bem arrumado E é que tem um pessoal bem arrumado aqui, olha lá Aliás, já estou com a minha camiseta aqui Nojeito, veio a camiseta para mim também Nome? Ananias Ananias, pessoal tudo de Uberaba, né? Daniel Daniel, Brasília, DF, é o Brasil a todos Brasília, você veio de Brasília, Daniel? A de Sérgio, Uberaba Lemos, Brasília Lemos também, Brasília Diego, Brasília Ô, mas rapaz Eu já estava achando que vocês não trabalhavam, agora estou vendo que não trabalham mesmo Mas quem que ficou lá trabalhando? A esposa, a esposa Trabalharia, tem que trabalhar É, é o líder do grupo É, o presidente do grupo O Uberaba Presidente do grupo, referência internacional Rapaz, a fumaça já está subindo lá, gente Os carões franqueira para sair aí também, viu? Nossa Senhora Será que vocês vão passar uns dias felizes aqui, não? Com certeza Apesar de estar quente demais, mas vamos refrescar, tomar uma Apesar de estar quente demais, mas vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, mas vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, mas vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, mas vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, mas vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, mas vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, vamos lá, gente Apesar de estar quente demais, vamos lá, gente E aí Miguel, tu disse que é fácil a vida de pescador, né? Não é não, até estabilizar o rancho, montar... É bom o cara só olhar o sofrimento, né? Vendo o vídeo é tão facinho, tão bonito, né? O cara começa a trabalhar para montar os equipamentos. É, trabalha, até começar a pescar. Ô Nena, eu tô sentindo falta daquele milho. Mas dessa vez nós conseguimos não derrubar o milho. Rapaz, que aquele lá foi bravo, viu Nena? Eu tava dizendo a vossa mantinha. Estão se aperfeiçoando, ô, estão se aperfeiçoando como se transporta o milho azedo no barco. Ah, sim, é com certeza. É, o tia deu as dicas da outra vez. Como é que era para fazer. O tia disse, bota dentro de dois sacos plásticos, veda bem com a borracha, bota daí velho. Tá vendo como que o cara é experiente, que pesca... É, para não dizer velho, os dentes caindo já... Experiência. Ah, isso aqui tem alguma condição da dica para ver? Ah, é... Meu Deus do céu. É que os peixes lá não são exigentes. Essas coisas aí, é tudo longe. Ô Zenildo, você já tinha se recebido dicas de outras pessoas, mas desse cidadão... Isso aí, que eles só copiam essas coisas, cara? Mas, ô Nena, o duro que foi minha dica, né? Que isso aí? Então, confirma lá para ver. Então, aqui, ó. O Tchê nos ensinou a carregar o milho. O Zenildo nos ensinou a escalar lambari, Zenildo. Lembra, com a carinha para frente, bonitinho. Pessoal, presta atenção. Como se isca um lambari. O lambari é um peixe moço da risca, é um peixe meio complicado. Primeiro, você pega ele assim, vê se ele está... Ó, está vivo. Está vivo. Tá? Isca... Eita, quase, Rafael. Isca pela as costas dele aqui, ó. Ó, aqui. Certo. Certo. Agora, você pega a vala e tal. Dá uma olhadinha como que ele fica na água, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó. Tá vivo, tá trabalhando, hein? Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Ó lá, ó. Ó que beleza. Tô vendo. Agora, arremessar. Tem que colocar o que eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção. Nunca coloque a isca de cabeça para baixo. Ela tem uma posição, tá? Porque se você coloca ela assim, o peixe vem e acha que ele está... Vai empocanhar a boca dela, entendeu? Ó, gente, tá. Boca aberta. Esse é o principal, ó. Boca aberta. Ó. Ó. Eu vou levar para você aí para você ver como que funciona o negócio. Ó. Aqui, ó. Se você vai colocar o a isca no lambari, você sempre coloque ele de boca aberta para o lado do peixe. Ó, a posição. Ó. Entendi, entendi, entendi. Ó. Ah, agora deu para ver lá como tem que ser. Olha ele chamando o outro lá. Aham. Aí dá a intenção que ele se quer conversar. Você entendeu? Agora vamos jogar em uma posição vertical, tá? Vertical. Olha lá. Só um... Pera aí. Deixa eu... Deixa eu ver... Ó a técnica, técnica. A técnica. Ó. Sempre você vai na cabeça dela. Ó. Puta que... Ó. Vai pegar mandio no rito. Ó. Ó. Ó a técnica. Com a cara para frente. Com a cara para frente. Esse é o principal. Abre. Olha aqui, ó. Ó a boquinha dela. Tá vendo? Tô vendo. A sobra, três vezes para dar sorte. Agora, né? A técnica de fazer o corte nele. Ó. Sempre coloca ele aqui assim, ó. De barriga. Opa. 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 Bora, vida. Vai. Opa. Fica aí. Fica aí. Calma. Calma. Ó. Agora, a técnica de colocar ele no azão. Pega aqui. Ó. Pera aí. Calma. Agora, vamos fazer o sistema. Nunca deixa ele com a cara para trás. Ó. Sempre. Ó. Ó. Bora. O arremesso. Que é o mais principal. Sentar primeiro. Sertar. Ó. Sertar. Recolheu. Aqui, ó. Opa. Fechou. É. É, gente. Então, vocês viram aí como é. Não tem negócio de repetir mais, né, Zenildo? É. Não tem como. É. O único... Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, esquece. Não aprende mais, não. O melhor iscador de limbarídeo de todas as regiões aqui. Mas, não, mas aí o pior, mas o pior de tudo, Miguel, nem te conto. Não. Mistério, mistério, mistério. Esse senhor aqui nos ensinou que não precisa trazer isca para pegar peixe. Esse senhor nos ensinou que é isso, que o rio, o rio mesmo fornece, é isso. Pois é. Os peixes se alimentam do que tem no rio, né? Mas você tem que ter tempo de correr antes, é isso, né? Mas, ó, a espécie é do tio. Sim. Ó, tá toda infradinha aí. É, não é o tio, né, tio? É toda infradinha. Mas talvez você vieram pegar só o pacu, né? Ah, o que o rio quiser dar. Aí, isso, nena. Não, não, o que o rio quiser dar. Isso, nena. O que o rio quiser dar. É, não, o que o rio quiser dar. É, não, o que o rio quiser dar. É, não, o que o rio quiser dar. Eu queria pegar o pacu. O rio me deu dois. Ipiraputanga. Ipiraputanga. Nunca peguei, talvez eu pegue agora. Não, tem. É? Vai pegar, hein. Mas eu vim assim, ó, tranquila. Porque depois tu pega o pacu, o que o rio quiser me dar, né, tio? Aí, se escapou o outro, ela ficou sentida. Eu arrumei o anzol aqui e falei, ó, isso que é lá. Vai lá, ali na beiradinha que tu pega. Põe lá em cima do bairro e deixa amanhã cedo. Ele chegou lá demais e é do tamanho do pacu. Tá, pego. Ah, o tio. Ah, de médico, o tio, né, tio? Ah, o tio, né, tio? Ah, o tio, né, tio? Por isso, Zé Leandro, por isso que vocês têm que cuidar bem do tio pra nós, enquanto a gente não tá aqui, porque nós precisamos todo ano ter o tio aqui. O tio tá meio semelhante, o senhor tem que se cuidar pra estar sempre aqui cuidando de nós, né? A gente só tem uma preocupação com ele, que tem hora que ele não quer comer, não quer tomar fã. Não, mas daí, ô, tio, como é que o senhor vai me cuidar daí? Não, tem uns caras que incomodam mais, que é isso que você tem aí. Ele já ameaçou de fazer cirurgia nos três aqui com o pacão dele, ó. Ih, diz que o tio é brabo, eu não sei. Não, puxou a faca pra mim, foi um dia cedo ou um dia cedo? Eu não mato ninguém. Olha, eu não mato ninguém, eu faço um furo. Se Deus quiser matar, ele que mata. O tio não tem jeito não, né? O tio vai viver cem anos, sei não, cento e cinquenta, né, tio? Aí eu vou incomodar daí. É, depois de cento e cinquenta anos, né, daí daí pra incomodar. Agora o senhor é o gurico. Mas eu aprendi uma tática agora, pra viver pra essa idade, como é que faz? Cento e cinquenta anos? É. Vim no rio bastante. Não, é outro detalhezinho que eu tô percebendo aqui que eu vou entrar nesse ritmo, acho. O que que é? Cada quinze dia um banho. Ó, eu já vi um punhado de gente morrer afogado. De sujeira eu nunca vi na vida. Afogado eu vi um punhado. De sujeira eu não vi ainda não, hein. Nunca vi um cara morrendo de sujeira até hoje. Não, e é boca dura ainda. Qual, ó. Boca dura. É, boca dura. Eles passam quantos anos sem tomar banho em meio de estrada? Dá um banho num cara daqui pra você ver. Eu quero duvido também. Ô, senhor Elias. Nunca vi morrer. O afogado é dois anos. Ô, senhor Elias, diz que francês não tomou banho não, só usou as melhores perfumes. Francês não. O, como é que é, aquele pé, sei lá. Lá, lá, o russo. O russo não toma banho nem com a bexiga. Não toma banho. Toma banho sem bexiga. Você pode tirar. Você põe o russo daquele dentro do gabinho. Aqui, ó. Você põe o russo daquele dentro do gabinho do caminhão, você não aguenta a cantiga. Motorista sai pelo outro lado. A cantiga de gambá, a cantiga de gambá, não toma banho. Eu carregava lá em Clima Velho do Leste, a fazenda do russo, lá tem o barba preto e o barba vermelho, né? Aí, cara, a fazenda deles, vinha pra primavera com a soja, pra Cajil. Ele embarcava e caminhava e vinha comigo, pra ver o peso de soja que entregava pra Cajil. Então, meus parentes, que só desceu dentro dos... O peso era o bicho de porco dali. Ô, Miguel, o senhor tem o bicho de porco. O bicho é pro porco. E brabo, hein? E brabo, você é brabo. O ministério do Freezer... O ministério do Freezer... Silêncio, 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 silêncio. O ministério da isca, o ministério do Freezer... O voto democraticamente eleito e pelo impeachment do Pará... Constituindo... O presidente Neves... Constituindo... Constitui o colega Ananias como presidente do Freezer. Exigindo dele que a cerveja esteja gelada na quantidade certa, que as carnes estejam em boa qualidade e que não falte em hora nenhuma. Muito bem! Esses são os seus... Muito bem! Ananias como presidente do Freezer. Fora disso. Alô! 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 Decreto da Azizca! Presidente da Azizca! Presidente da Azizca! Alô! 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 Ministro! 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 Alô! Alô! Decreto número dois de 2019 de setembro, Mato Grosso do Sul, Rio Miranda, o presidente Neto utilizando os deveres a ele conferidos pelo voto democrático em 2017, lá no Rio Itiquira, no Mato Grosso, pelo impeachment do Pará, ele confere Celinho como presidente das iscas, Adicélio Celinho como presidente das iscas, exigindo dele que as iscas estejam vivas, em tradições de uso e atrativas aos peixes. Atrativas aos peixes. Eu vou libertar ela e a correta gestão, manutenção e liberação das iscas aos piloteiros de cada calor. Aí, Celinho, tem que dar os parabéns, Celinho, Celinho, Celinho. É mole, né? E agora, só com medida provisória, o café da manhã, o Tchão, nomeia amanhã. O Tchão e o Sandro. O Tchão e o Sandro. Eu estava no churrasco, ele vai te nomear, não? Os assessores do ananismo da cerveja. O nome é nomear, mas vocês vão perder o cozinheiro, que eu sei que esse carro. Não, eu acho que é melhor colocar no almoço. Vamos soltar, não, mas vamos soltar no almoço, por favor. É, não, amanhã o café da manhã nomeia agora. É o almoço, que a gente vai mais sair. Tá bom, mas é porque eu sei que esse carro não é só pior. O Presidente Neto, utilizando os prefeitos a ele, conferidos, nomeia os responsáveis pelo café da manhã de domingo. Domingo, o café é sempre bom, gente. Tem que ter café, tem que ter pão, tem que ter presunto, mussarela. Marco Aurélio, novo integrante da equipe. E o Tchão. Seis horas da manhã tá pronto. Tá pronto. Fala bem, seis horas de Mato Grosso. Fala bem, seis horas de Mato Grosso. Fala bem, seis horas de Mato Grosso. Fala bem, eu vou morar de Brasília. Eu vou achar que você vai tomar, não, de que hora tem que hora? Dá cinco às? Às dez, né? Seis às sete, o café tá pronto. Não, não, seis às oito, porque nós vamos tomar café sozinho. A gente levanta tarde e fica sem café, ué. Seis horas de café tá pronto. E já saindo uma galinhazinha ali, sendo registrada, gente. Aí, ó. Vai lá, Lemos. E pelo jeito, essa galinha fala meio caipira. Galinha de Catalão, Goiás, viu? É, essa galinha aqui, ela é caipira mesmo. Mas, às vezes, ela engola gramática, mas quando escreve, ela não engorda, não. E aí, Lemos. Esse é o Diego. Você tem que juntar pra nós, eu não tô vendo. Esse aqui é o Diego. E esse aqui é o Neves. Na verdade, eu queria fazer um pedido conjunto pra vocês. Vocês não arrumam violão, não? Ah. Nem, nenhum. O que que aconteceu nele? Ele quebrou as cordas? Ele estragou? Não. Não vei. Na hora de colocar as malas, eu esqueci o violão. Ah, o Miguelão, o Miguelão. E nós ali, eu tava com o bordão ali, lascado. O Miguelão que tem violão, mas não traz. Ah, mas aqui na Atum, será que não tem um violão ali? Não, não, não. Tem nada. Será que não? O único cara que podia ter um violão aqui era o Miguelão, mas... Abandonou o Miguelão. Abandonou o Miguelão, filho da fraca, hein? Arranha o violão aí, ele, hein? Ah, arranhava, viu, Neves? Abandonou a cadeira solo. Esses dois aí são os dois organizadores principais do grupo aí. Ah, é? E junto com o Daniel. E junto com o Daniel, é, exatamente. Vamos com o Daniel. O Daniel lá... Quantas pessoas vocês vieram aí? Dessa vez foi 10 só, mas a turma de 15. Então, pra mim, era 20 e poucas pessoas que tinha falado, é? Não, não. Sempre foi 15 pessoas, mas esse ano vem só 10 só. Mas o Daniel... Não, mas o jeito... Eu, mas o Daniel, nós... Vocês conheciam aqui? Não. Primeira vez. Júlio, você tá no paraíso. Nós tam... Não, eu sei. Nós sempre tamo no paraíso. O negócio com o Norte não tem... Não tem negócio de frescura. Não, não tem, não. Ah, isso, hein? O que nós queríamos agora é que nós tá cantando ali na capela. Nós queríamos só um violão pra acompanhar. E eu, mas o meu irmão, nós temos uma dupla. Prazer, né? Eu posso arrumar um coiso daquele lá que eu... Aquele, como é que chama? Hacker? Não, como é que é? Um carrão? Carrão. Carrão. Tem ali, ó. Eu vou pegar uma lata ali, o negócio que eu tenho ali, ó. Faz um carrão. Vai acabar. Rapaz, gente, eu te falei um negócio. E teve bom demais. Mas eu sempre assisto o vídeo do Miguel, tá o Tchê, o Zenil. Tudo aqui hoje no cordão, hein, o Zenil. Ah, o Zenil. É o que você falou, da caminhonete preta. O Zenil é grandão, de dois metros. Esse cara aqui, ó. Não vai deixar ele, porque a mulher dele ciumenta, caralho. É ciumenta, hein? É, e brava, e brava. Olha aí, escadeira, Zenil. Eu que não presta é esse aqui, viu? Aqui lá, gente boa. Obrigado, obrigado. Não, não vim nenhum presta. É tudo à toa, tia. É tudo à toa. É tudo à toa. Ele fica me conectando o tempo inteiro, cara. Quer dizer, eu sou vítima de tudo aqui, ó. Eu sou aquele cara que não sei o quê, que faço isso, faz aquilo. Então, vamos no violão pra nós? Faz o violão pra nós. Não, cara, eu podia ter trazido. Tem que ser escorda? Tá bom. Sabe quem tinha um violão? Aquele doido, como que era o dele? O pescador lá de Pacu, que pesca aí na frente. Olha lá, tia. É, eu, óbvio. Ô, Miguel, óbvio. Ô, vai sair uma moda aí, meus amigos. Ô, nós estamos aqui, essa dupla aqui. Nós estamos lá de Coromandel. É, é, pouca gente conhece Coromandel. Coromandel, a cidade tem 25 mil habitantes. Mas quando o menino nasce lá, interior de Minas, eles jogam na parede. E aí, eles jogam na parede e vê. Se o menino pregar, vai ser artista. Se cair de uma vez, vai ser cachaceiro. Eu acho que eu e o Daniel, nós ficamos uns dois segundinhos na parede, depois não vai cair, não é? E aí, nós vamos contar. Eles estão encantados por quê? Lá, lá, lá tem o maior, aliás, o maior não, vou falar o maior não, o melhor, o melhor compositor de música sitanista do mundo nasceu lá. Chama-se Goiá. Que é quem escreveu Saudade de Minha Terra, que todos os artistas gravaram e regravaram. Cando um pedacinho aí. Então, essa moda aqui, nós vamos cantar uma estrofe e é pro Miguel, que infelizmente o violão não veio por questão de espaço. É uma música do Goiá. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Vamos lá. Miguel, segura. Quem teve os amores que tive na vida é gente entendida da mágoa e da dor que sabe por certo que um doce carinho às vezes espinho em forma de flor estando sofrendo aqui na cidade na louca saudade de um certo amor busquei o remédio na mente saudosa na vida gostosa do interior e o... Segura, Miguel! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é só a viola, hein? Ah, é! Ah, é só, Miguel! É isso aí! Se nessa dupla você tem a viola não podia vender o show. E aí, lá, que faz o chão. Ó, e aí, lá, que faz o chão. Ó, e aí, lá, que faz o chão. Olha, desculpa, que eu... Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá passando mal aí. Eu nem sei se ele tem a canhota daí. É, ó. Vem lá, deixa eu falar pra você dormir. Vou virar, bota lá, não. E esse gauchinho é um parceiro pra lá. E agora ele tá com o pesqueteiro. Rapaz, ele comprou um barco. Barco, motor, e carreto. Ele fez uma sarroquada, senhor. Ô, tio, mas a alegria dele é aquele dia que ele pegou o Piauçu ali, era só alegria, o homem ficou. Ele ficou em êxtase, tão feliz que ele tava. Ele disse que quando eu deseste de novo ele ia tentar vir. Não sei se ele vai vir agora. Mas ele é muito querido. Ele foi semana passada no coxinho. Pegou peixe? Foi. Vai lá, eu pesquero ele. Cabeça de peixe. Como assim, Zé Lino? Não, não. Já pegou o pesquete dele agora. Ô, Zé Lino, ô, Zé Lino. Senta aí. Ah, ô, Zé Lino, foi só ele passar a mão na tua perna que deu no pé. Cuidado, cuidado, cuidado que tem sapo aí. Ó, dá uma olhada. Ah, eu tenho medo de sapo, sabia? A maravilha que é isso aqui, ó. Eu tenho pânico de sapo. Sim, mas o tio tava dizendo que ia pegar e aprontar um pro Zé Lino, mas eu também tenho pânico de sapo. Eu disse, por Deus o livro, não faz uma dessas perto de mim, eu tenho medo. Eu tenho pânico de sapo. Eu tenho muito medo, muito medo. Eu adoro. Você não pode comer a cabeça do Pacu. Mas eu vou tirar uma pânico dela. Você não sabe pegar o Pacu. Mas ele tá mais um, porque o Pacu pensa pra não conseguir pegar o Pacu. Ele tá tentando descobrir. Você não pode falar, velho, porque tá firmado e registrado. O seu Pacu não tá firmado. Os dois Pacu que eu peguei tá firmado. Eu achei que o Zé Lino tava empolgado aqui, né? Eu tava conversando aqui, tomando cerveja e passando a mão aqui nessa. Ele passou a mão na perna do Zé Lino. Ele passou a mão na perna do Zé Lino. Ele passou a mão na perna do Zé Lino. Ele passou a mão na perna do Zé Lino. Eu olhava pro Zé Lino e o Zé Lino, olhando e rindo pra mim, a senhora tá firmado. Eu achei que o Daí era uma massagina. Eu falei, vai que ele tá fazendo uma massagem. Eu fui sentado e empolgado, achei que tava com a mão na perna do Zé Lino. Agora o senhor não tá firmado. Eu escrevi uma mesmo. O que que é? Eu escrevi uma do Pacu. Exato. Rapaz, em casa, tudo chique, hein, cara? É? Olha aqui, ó. É, Miguel. Olho do peixe, ó. Olho do peixe, ó. Olha só, a gente fala muito em pescaria do sonho, né? Pois é. Pescaria do sonho é isso aqui, ó. A gente, sem combinar tanto, conseguiu juntar todo mundo. Tantas vezes tentamos, né? Nesses anos todos, tentamos juntar todo mundo, né? E hoje nós temos todo mundo aí, ó. Zé Lino, né? Parça, né, Zé Lino? Olha só. O tia tá tentando adivinhar o que o Pacu pensa pra pegar um Pacu a mãe pra nós. Não, e o... O tia só observou. Não, e o tia assou os Pacu lá, mas pegou a parte melhor pra comer, né? Sim. Muito sério. Mas é que o Miguel coordenou. Não é a mesma coisa. No livro, não esqueça aquele Pacu que tá só. E o sabor, assim, uma coisa... Muito bom, muito bom. Olha, mas o Miguel vai fazer um pra nós, não. Mas eu quero ter o prazer de pegar um de medida, sempre de medida, e o Miguel fazer pra nós a cururuca que a gente envia. O seu pegado vai fazer, né? Posso. Se quiser pescar Pacu... Nós queremos, nós vamos pegar. Eu, eu, eu... Nossa, tem tanto peixe ali, né? Eu vim com o Miguel, eu vim com o Miguel e com o Zé Lino. Vocês querem pegar Pacu, vocês peçam com bolinha e missou. Esqueça o caranguejo. É? Mas, ô, tia... E milho, né? Milho da Zé Lino. Não, não. É milho e bolinha só. Ótimo, agora sim. É, ô, ô, ô... Olha, tem cada mandizão bonito lá no freezer. Mas sim. E é precioso, né? Faz bem, mas... Deve jogar fora o mandizinho. É, tem caldinho. É, ué. Um sashimi, né? Um sashimi, sashimi... Era o dele, aí ele vendeu, ué. Aí. Primeiro do dia, Miguel. Ô, Bica, você nem começou a pescar ainda, velho. Não, isso é só pra começar o dia. Miguel, o que é isso aí, Miguel? Esse aí é um piau, cara. Por que esse cara tá arrumando, Miguel? Cara, faz tempo que eu não vejo um piau desse aí, desse tamanho, hein? Que beleza, hein? Esse aí, né? Esse eu não... Sem brincadeira. Ele tá fora do normal, o tamanho desse peixe aqui. Você vai deixar ele vivo aí, pra depois você fazer um frito. Esses caras são perigosos, você viu, né, Miguel? Tem um viveirinho aí, ó, que beleza. Depois põe nele. Ah, tá louco, velho. Ô, Celinho. É, obrigado. Vou mostrar serviço, cara. Vou mostrar serviço hoje, hein? Tem que pegar a peixe. Olha, você fica essa cara de turista aí, bicho, me enganando, cara. Nada. Aqui não pesca nada. Ah, mas aqui já dá pra você ir descendo com ele, ó, devagarzinho. Nós vamos pra baixo. Não vai pra cima, não? Não. Ele foi pra cima. Não, esse aí, ele falou pra mim aqui. Eu falei, dá uma experimentada por lá, mas o peixe tá daqui pra baixo. Tô jogando cebola no barranco, tudo. Pode descer, então. É, não, já desce. Pode ir descendo e depois você... Nós vamos descendo aí. E sobe pra você. É, ué. Se a gente, assim, por algum motivo, a gente vê que não precisa de nenhum urologista, a gente deixa você pro lado. É. Deixa esse urologista quietinho aí, não. Tão soltar aí de preferência, mas não. Pô, acho que não tem como eu subir. É, faz. Aí, eu acabei de soltar um milho aqui na beira do barco. Tem a saudade que o tio Sozinho já brigou aqui. Brigou até eu tirar a câmera já. Ó. Tchau. Aí, não deixa bater muito aí não. Quebrou. Se você tenta levantar lá, ele quebra e cai no rio Cuidado de se machucar com o anzol que está nele Não enfie a mão na guerra dela não, tá? Se quebrou o anzol ali Mas está embarcado Está embarcado Aí, ó Olá, meus amigos Um bom dia, né? Bom dia, bem quase boa tarde Desci aqui o rio agora há pouco Filmando aí um pouquinho com os amigos Acabei de pegar um piauçuzinho aqui, né? O Célio registrou O Célio também pegou um piauçu E, ó, está comendo bem Comeu no caranguejo, está comendo no milho Agora eu estou trocando Chumbadinha bem leve Soltando devagarzinho Chumbadinha bem leve Para ver se Ele deve ter liberado E, ó, está comendo bem leve E, ó, está comendo bem leve